Falo sobre dengue. Em meio à preocupação com o avanço dos casos da doença, o Paraná recebeu o primeiro lote de vacinas contra a dengue. E ontem nós já trazíamos aqui essa notícia que havia acabado de ser confirmada em Foz do Iguaçu, que é uma das cidades aqui da nossa região, já estaria com vacina ainda nesta quinta-feira. E agora você vai entender um pouquinho mais a quantidade e o público-alvo também desta campanha. O primeiro lote com 35.025 doses do imunizante contra a dengue foi enviado pelo Ministério da Saúde ao Paraná e vai atender os municípios das regionais de Londrina e Foz do Iguaçu. A aplicação deve iniciar para as crianças de 10 a 11 anos e já se sabe que o número de vacinas será insuficiente. Vale lembrar que só Londrina e Foz do Iguaçu somam mais de 8 mil registros da doença. Nove cidades paranaenses já decretaram situação de emergência por conta das condições epidemiológicas. A Pucarana deverá ser a próxima. O mesmo acontece em Itambé, que tem pouco mais de 6 mil moradores e quase 600 pessoas infectadas. Nem a Pucarana e nem Itambé entraram na lista dos municípios que irão receber as vacinas. As duas filhas da dona Maria já pegaram dengue neste ano. Ela também sentiu na pele os sintomas. Eu mesmo que eu já peguei a dengue uma vez. Se eu pegar hoje, não sei se eu aguento não. Porque eu já peguei uma vez e minha filha passei bem mal. Por causa da alta procura nas unidades de saúde, a Secretaria Municipal de Itambé fez adequações. Nós equipamos a unidade 24 horas para que recebesse somente lá os casos de suspeitas e casos positivos de dengue. Colocamos mais médicos para trabalhar, reforçamos a equipe de enfermagem. Fizemos ofícios, pedimos a antecipação das doses. Mesmo assim, o quantitativo de doses é pequeno. Então, vamos fazer a vacinação acontecer e nós aqui em Curitiba vamos continuar o trabalho de solicitar mais doses para o Ministério da Saúde. E é isso. A gente continua, então, neste assunto, falando sobre dengue, porque o primeiro lote, como você viu, de vacina contra a doença chegou hoje pela manhã aqui à nona regional de saúde, que é a regional de Foz do Iguaçu. A gente tem imagens aí do carregamento. As 11.961 doses serão distribuídas para nove cidades aqui da nossa região, que fazem parte, então, da nona regional de saúde de Foz do Iguaçu. E aí inclui Foz, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Medianeira, Matelândia e Ramilândia. Dengue é coisa séria. Se você faz parte do grupo de risco, do grupo prioritário, né, para receber as doses da...